muito bom meus queridos Wagner falando com vocês então vamos lá para o nosso vídeo né das nossas builds do Windows 11 né então qual build nós vamos conversar hoje a nossa build número 25 193 tá não teve tantas coisas incluídas nela foram mais algumas correções e algumas melhorias né então o que que tem lá no nosso tldr né do Londres né nós estamos começando a implementar o gerenciamento assinatura do Xbox tá em configurações para Windows Insider no canal deve né outra coisa é a compilação inclui um conjunto de melhorias para experiência geral do de quem faz parte aí do programa Windows Insider né e algumas outras coisinhas tá então essa é a parte da apresentação da assinatura tá se a gente for em nosso account aqui deixa eu abrir de novo vamos ali ó tá pode até por settings tá clicar aqui em account tá já vai aparecer ó aqui o meu não tá aparecendo ainda essa parte do gerenciamento né então aqui dentro dele né dentro do account é para aparecer toda a parte de iniciamento os serviços gratuitos a parte do Xbox e tudo mais ó tem os gratuitos ali tá ó mas pro meu não tá liberado ainda ainda a parte do Xbox não está pelo menos aparecendo né se for em Rewards ele vai lá para a parte da Microsoft né beleza então vai ter todo o nosso gerenciamento aqui ok depois suportes para novas telas em braille do narrador tá que faz horas que a Microsoft vem trazendo isso né para gente a mudanças e melhorias na questão do programas do Windows Insider aqui a capacidade de compartilhar diretamente o OneDrive tá usando a janela tá fui desativado alguns consertos como do habitação Net Framework 3.5 tá com a caixa de diálogo ali que dava alguns problemas né correções na barra de ferramentas tá correções do tá com a cor tá alguns problemas relacionados aos wide gets tá e algumas outras coisinhas tá a questão do explorador de arquivos como sempre sempre vem correções tá principalmente ali para o modo escuro tá corrigiram algumas coisas tá eu uso ele no modo escuro aqui vocês dava alguns errinhos na barra tá superior aqui e algumas coisas tá uma das coisas que ainda tem erro tá é aqui a gente vem personalizar ok eu tenho um tema aplicado aqui beleza eu quero ir lá nas cores tá e alterar a cor deixar essa aqui ó como eu deixo sempre tá ó beleza é para ficar salvo tá eu vou dar um voltar aqui tá beleza tá tudo salvo mas quando eu reiniciar ó tá acertado quando eu reinicio sempre o Windows ele perde essa aplicação tá então esse aqui é um erro que ainda continua ocorrendo que me incomoda de vez em quando um pouquinho né eu gosto aquele não é bem tema né é só com o padrão das cores em escuro eu gosto de um pouquinho mais escuro e ele sempre volta para aquele tom de verde mas sem problema nenhum tá algumas definições do armazenamento também que foram corrigidos tá entre outras coisinhas né que foram corrigidos mas assim ó nada de geral tá ainda continua com os problemas né ali do anti-cheat tá coisas que estão sendo investigadas é verificação de bugs ao mover o mouse em determinados jogos isso tá ocorrendo mesmo tá questão do on drive outra coisa que eu falei para vocês da janela quando a gente mexia aqui dava umas travadinhas na janela agora não agora não tá ocorrendo no vídeo passado ocorria né lá ó quando ele ele provavelmente corria quando eu jogo lá para cima né que ele usa a distribuição nas janelas então ele corria esse erro agora já não tá mais acontecendo né e dos widegates ali tá para mim não tem mais a do erro mas logo que eu fiz a reinstalação do sistema operacional gerou alguns erros aqui tá que eu achei meio chatinho aí depois voltou tudo normal tá com essa atualização referente ao desempenho pessoal fica para o próximo vídeo mas já antecipando vocês que tá tendo ali um patamar bem legal tá de pontuação sem ter aquele pico de 85 graus em temperatura até 87 graus tá então até para minha surpresa tá mantendo no pico ali de uns 65 graus tá ficando bem legal essa parte né do controle da temperatura né mas eu faço meu undervolt ali ele aquece uns três graus a mais mas também me proporciona quase quatro mil pontos de desempenho né e e uma das coisas é importante porque assim ó quando eu tô agora mais em idol né que eu tô mais parado aqui só tô com esse ligado consumindo pouco tá sem o meu undervolt tá ele mantém a temperatura fica em 60 graus o que é chato né eu aplico meu undervolt ele cai para 40 graus ó tá 39.8 graus temperatura do meu computador tá e a placa de vídeo em 34 graus então tem essas coisas que eles arrumaram mas ao mesmo tempo tem algumas coisinhas que em que ainda falta né mas tudo bem né então aproveita aí ó dá um subscribe no canal tá ativa as notificações coloca um comentário compartilha esse vídeo porque nesse canal depois você aprende tudo fica mais fácil abraçando os queridos e até o próximo vídeo